Pode pintar o contra-ataque rápido Vózil Vamos ter 3 minutos de acréscimo Deu o Lofel Olha a chance do Gabriel Jesus Tá dentro da caixinha GOOOOOOOL Gabriel Jesus Daí é difícil ele errar E eles estão atropelando Caio Ampliar o placar dos acréscimos Mostra muito da atitude do time em campo Jogaram sério até o final E vão